Música Atenção técnica e apresentadores da TV Interlagos para o toque de 5 segundos Música Olá amigos da TV Interlagos, estamos começando mais um Fazendo Arte com Jiperim direto da TV Interlagos, especialmente para o Brasil e o mundo E hoje estamos com um convidado especial, o nosso convidado é o Jamil Pereira Como vai Jamil Pereira? Tudo bom? Novamente, Fiqueira Fantástico, novamente aqui, né? E hoje o que você veio trazer de novidade para a gente, Jamil? Olha, da outra vez eu pintei uma paisagem, mas parece que houve aí um certo clamor popular Eles nem mandaram e-mails, sabe lá, pintou outra paisagem e tal Bombou, viu, em meio do... Eu resolvi pintar agora com o casalho, para ficar um tema diferenciado Vai ser um tema que vocês vão gostar É isso aí, internautas, e vocês podem ficar ligadinhos aqui e acompanhando também Esse belíssimo trabalho que o Jamil Pereira vai estar demonstrando para a gente hoje Vamos lá, Jamil, começar? Ó, da outra vez, conforme eu tinha explicado, e aí eu tornarei a fazer novamente As cores eu coloco da forma, como se fosse o círculo cromático Então começa no amarelo Vem para o laranja aí, caso você queira Coloca o vermelho direto, já que amarelo e vermelho é laranja, né? Aí no vermelho pode estar usando qualquer vermelho, Jamil? Não, um vermelho que eu considero que seja muito bom é o chinês Porque o chinês você consegue fazer francês e consegue fazer outras gamas, né? Ó, bacana O chinês é mais puro Ou cadmium, né? O vermelho é o cadmium, só Olha, que ótimo Ele é o mesmo chinês Ó, uma boa dica para você, internauta, que está ligadinho aqui na TV, encaralhados Bom, então eu coloquei lá, amarelo e vermelho Vou colocar as três fundamentais Azul, que é uma terceira fundamental, ou primária, né? Como é conhecida também Vou colocar um verde Pode ser verde esmeralda ou o verde versi Esses dois verdes são excelentes Eu gosto de colocar o esmeralda porque a gama de verdes que eu consigo é muito maior Eu consigo uma elasticidade maior, né? Uma plasticidade maior com o esmeralda Seria um verde mais rico, por exemplo? Ele é mais rico, o croma dele, que é a cor dele, é muito mais intensa É uma pimentação mais forte E mais pura Então você consegue rebaixar, escurecer, clarear, tudo com esmeralda Então você faz diversos verdes, né? Olha, maravilha É uma dica importante pra você, Infernaldo, que tá com um pouquinho de dificuldade ainda Já dá pra dar uma aliviada aí, né, Jamil? Com certeza Ele... Porque muitas vezes ele pega o que não é errado, né? Ele pega amarelo, vermelho, por exemplo, inglês, vermelho terra verde e tal Tá tudo certo O problema é ele pensar que verde ele tá utilizando Eu acho que essa é uma síntese boa Porque a partir daí ele entende que complementa é e que efeito vai dar Então a problemática tá em saber o que tá usando Não em usar a cor A cor tanto faz, as cores a qualquer cor O problema é saber que cor é essa Saber identificar bem Porque você identificando a cor, você consegue uma propriedade melhor na cor Dá na pintura, a textura fica melhor, os valores ficam mais corretos E automaticamente fica uma pintura muito mais bonita Mais rica, né? Ótimo Bom, então, e o branco, que é a síntese da luz Por enquanto eu não coloco como da outra vez Primeiro eu vou fazer um processo chamado pré-pintura, underpainting Que é uma identificação de textura, cor, valor e desenho E a própria composição, que é o principal de uma boa arte, é a composição Então tudo isso eu faço sem utilização do branco Após tudo mais ou menos organizado, eu começo a trabalhar em cima daquela pré-pintura Utilizando o branco, para conseguir, digamos assim As texturas mais exatas e as cores mais específicas Porque a pré-pintura, por falta do branco, tem cor que você não chega Você apenas vai utilizar como um processo de chegar ao impedimento adequado Na composição do desenho, da pintura aqui, né? Então não vai pinturar sem branco, fica ruim Porque a profundidade, o branco ajuda na profundidade Já que ele acinzenta a cor Agora uma curiosidade que eu acredito que os internautas devem estar se perguntando também Jânio, você não utiliza o carvãozinho vegetal, o fuzim, né? Por que não? Não, veja, isso é caso de escola, né? Cada escola utiliza um processo, um modo de fazer Eu entendo o seguinte, que você apenas com manchas, como eu vou demonstrar aqui É mais fácil E qualquer pessoa que nunca imaginava, mas eu não tenho habilidade no âmbito do desenho Vai descobrir que tem sim Porque é um processo de técnica E essa técnica, ela ajuda muito Ela facilita você entender Porque você vai compreender desenho, não como linha, mas como forma Como forma Olha a dica importante, hein? É muito importante Então, eu vou, como da outra vez, eu vou escolher um ponto de ouro Então, o ponto de ouro, vou até marcar na tela aqui, ó É 0,618 0,618 Isso, o internautico consegue 0,618 Com essa somatória Isso aqui é o quê? Isso é uma regra de ponto de ouro Ele não é o centro de interesse Ele está embutido no centro de interesse Ele é uma localização Só que isso deixa agradável o modo de você conseguir distribuir as massas sobre o espaço Então, 0,618 Seria uma continha básica que o internautico tem que estar fazendo para encontrar esse ponto de ouro Não, mas é simples, olha lá Se fosse 50% Vou riscar na tela, não tem problema 50% seria o quê? Metade da tela Sim Metade Como é 0,618 É o quê? É Vai 12% Vamos pensar assim, se for arredondar aqui Queira 12% a mais Você calcula uma diferença Saindo do meio para o lado ou para o outro A mesma coisa aqui se preferir Tanto na horizontal quanto na vertical Eu utilizei apenas na horizontal Na vertical Na horizontal eu vou colocar um outro Que não é 0,618 Um local Um plano Que eu vou considerar para colocar aqui a casa Para colocar alguma estrutura aí Então eu vou começar aqui Lembrando ao internauta que o tema de hoje é paisagem com casalizos, né Janil? Estou lendo essa tela 3040 Ela já está preparada com a emulsão Que a gente sempre Explica para o internauta como preparar Certo E olha, por exemplo Eu escolhi 0,618 desse lado Eu poderia ter escolhido desse? Poderia, por exemplo Se fosse desse lado aqui Nosso lado direito Eu posso começar aqui Não tem problema O importante é eu não centralizar O meu centro de interesse no meio da tela Senão eu deixo o trabalho estático Sem movimento, né? É isso aí Você que quer entrar em contato com o Janil Pereira Anota aí, ó Janilpereira.oficial.ws E você vai conhecer mais os trabalhos do Janil Também tem o telefone 0,11 7,5,9,4,28,28 E você fala diretamente com o Janilpereira Perfeito Olha lá Como da outra vez Eu já começo Umas cores Que aproximem do que eu Estou desejando fazer Então com manchas Eu vou identificando aqui Alguns agolheiros Olha O processo de diluição Da tinta Eu uso um médio Que consiste numa parte De pereveitina Uma parte de óleo de ameaça E uma pequena parte de verniz Porque ele vai ajudar na secagem E é melhor do que o secante, né? Nada impede usar o secante Outra dica importante Para o internoco Que está ligadinho aqui Na TV Entelados Então eu vou encontrando Identificando O que nós chamamos De padrões das formas Apenas com manchas Interessante que essas manchas Já começam a mostrar, né? O que vai ser O que vai ser Esse é o grande barato Dessas manchas Por quê? Você No trabalho da pré-pintura Por que não utilizar o branco? Essa é uma pergunta que muito me fazem Os professores é mil Mas por que não usar o branco? No início do trabalho Porque sem o branco Eu consigo Modificar para onde eu quiser Ou transformar até em outro tema No meio do trabalho É claro que nós Já temos de sair Partir Com uma ideia Predeterminada De alguma coisa Para não ficar tão abstrato Vamos dizer assim Mas se caso Puxa vida É melhor fazer um rio Por exemplo Não vamos transformar o rio No caminho Dá muito bem para transformar Ou uma rua Outra coisa a mais Colocar uma taça Aqui no meio Isso no caso Se utiliza o branco Se utiliza o branco Com o branco O que acontece é o seguinte O branco Ele deixa as cores meio Gestadas Então elas ficam apagadas Elas vão entender É sempre de distância O que aconteceria Com a utiliza o branco Nesse momento O trabalho se interrompe E agora Caso houvesse um problema De valor Inclusive O ajuste dele É muito difícil Com o branco Então Olha Vocês vejam só Eu comecei a manchar Formando o que? A aparência de Arvoreiros Isso serão Arvoreiros Aqui Nós já sentimos Que tem um plano Mais distante De verde Um outro plano Mais distante Que esse E ele vai E se aproxima Para cá Criando Que é um caminho Aqui Então nós vamos Aproveitar isso E transformar em caminho E aqui o céu Então aqui eu já vou Para o céu Com o azul Ultramar curvo Bem diluído No médio Porque eu consigo Um azul clarinho Sem ainda Utilização do branco Porque eu consigo Pensar Sobre esse azul Eu consigo pensar Sobre esse azul Vou pegar um pincel maior Aqui Qual a numeração Desse pincel Que você está Utilizando Esse aqui é o dezesseis Dezesseis É ótimo Para fazer céu É ótimo Para fazer céu Porque na verdade É assim Cada tela Você vai utilizar Um tipo de pincel Uma dica Que eu dou Para o internauta É o seguinte Ele deve ter Pelo menos Trinta Quarenta Cinquenta Pincel Eu falo mal O problema é Toda vez que ele For pintar uma tela Ele pega E separa De cinco a seis Para aquele trabalho Para aquela tela Porque senão Ele fica pensando Em 200 pincéis Para o trabalho Não pinta Fica pensando Pincel Ah Tem também Que eu vou usar É Então separa Uns prováveis Cinco, seis tamanhos E começa o trabalho Quais os tamanhos Que você indica Que são os melhores Para estar iniciando Determinando Por exemplo Vou dar um exemplo De 30 a 40 Que é o caso Dessa pintura aqui Um 30 a 40 Você pode pegar Um pincel número 4 Um número 10 12, 14 E 18 Alguns intermediários É assim É Percebe? Se precisar De pincel Filhete Aí sim Você vai pegar E assim Se houver uma necessidade Inclusive de espátula Você pode usar Mas assim Peguem a priori Uns quatro ou cinco Principais E aí se precisar De um ou outro Você vai pôr No meio do caminho Porque senão O que acontece? Você fica com 300 pincéis Lá Toda hora Pega um Acaba perdendo Inclusive o efeito Que você está fazendo Porque você pega um pincel Está fazendo um efeito Agradável Mas aí você esquece Que pincel que foi Pega outro Fica maior a pincelada Ou fica menor E começa a se perder Na prova a pincelada Então é importante Então é importante manter Um tipo de textura Numa área Mudar a textura Numa outra Por isso pode mudar O pincel Usando de viabilidade Ou mesmo E assim vai Mas poucos pincéis E a gente prefere Deixar também Separadinho Para não ter aquela Confusão De tamanho de pincéis É exatamente A pessoa até se perde Com tantos pincéis Bom Um outro processo Importante de pensar Aqui agora É luz Da onde está vindo a luz Então podemos fazer a luz Daqui para cá Daqui para cá Eu vou fazer a luz Da esquerda para a direita Bom Sendo da esquerda Para a direita Eu já vou pensando aqui Em som projetada Nessa mancha Olha Olha lá Quando eu vou pensando Dessa forma Essa mancha Ela vai se transformando Em uma forma cúbica Olha como é mais fácil Aqui também Eles já vão me dando Direção que eu quero Né Vou para o chão Como eu não tenho branco Nessa primeira etapa Eu vou colocar um amarelo Um leve toque de laranja Ele vai ficar Levemente alaranjado E poderia usar o laranja direto Jamil? É que eu acho Você sempre tem essa De estar misturando as cores Não, não, não Ele pode Pode A ideia dele usar o laranja Aqui Ele estaria Inserido no contexto Assim Geralmente Se usar um laranja muito forte Teoricamente Vai representar Uma temperatura muito Muito quente Muito Um dia de sol Muito intenso Então esse céu também Ele vai ter influência direto Com a cor do chão Então na verdade A ideia Está tudo relacionada Por exemplo O tom que eu estou usando De verde Já vai ter que ter uma relação Com o chão Que o céu vai ter relação Com tudo Né Então é mais ou menos É para criar uma harmonia tonal Mas nada impede não De você criar um chão amarelo E adequar os valores Às cores do chão Umas pessoas também Que gostam de cores muito intensas Né Muito quentes Enfim Pode só utilizar Nesse laranja mais intenso Não Isso Exatamente E além disso Tem um critério Que é curioso Que é assim Cada artista Ele tem uma palheta Fredilé Muitos fazem uma palheta Mais quente Outro uma palheta Mais fria Outro trabalha com tons Mais baixado Outros tons mais altos Outros tons mais claros E tal E aí é do artista mesmo É a individualização do artista Aquilo nós chamamos até De interpretação pessoal Né Então o artista Ele começa uma obra E o outro começa a mesma obra E cada um Termina com uma aparência diferente Por quê? Porque teve o espírito do artista É Isso é que é legal Ninguém pode estar fazendo Exatamente igualzinho o outro Para não ser uma cópia Né É verdade Agora Cópia até tem né Jamil Mas assim Mas não exatamente igual Não é Porque o espírito de cada um Que vai estar ali Na obra Embora os conceitos técnicos Eles são predominantes São sempre predominantes Por exemplo No chão Como que eu vou fazer Esse chão afastar Dos meus olhos Eu tenho que pensar o seguinte Tudo que está em primeiro plano Contém mais amarelo Ao passo Que distancia Isso pensar em quilômetros Estou imaginando Que estou vendo uma cena E essa cena tem uma distância Considerável entre nós Que chamaria de geometral Onde nós estamos localizados Nossos observadores E a cena observada Né Bom Então em quilômetros A primeira cor que começaria a sumir Seria o amarelo Se sume o amarelo Logicamente você não vai É só você acrescentar Mais à frente Um tom Levemente mais avermelhado Teoricamente já tirou o amarelo É verdade Já que ele está indo mais Para o alaranjado Para a avermelhada E mais distante ainda Você acrescenta Uma gama um pouquinho maior De azul Isso faz com que o chão Que é assim Ele faça isso Ele crie Uma ideia de declínio De um plano Não é? Então esse efeito É um efeito ótimo Ilusório, né? Tirado aí Porque a gente na tela Já vai Vendo a diferença Já vai vendo a diferença E o importante Da pintura Nilda É justamente Essa ideia O artista Ele não pode Querer o efeito No final do quadro Ele já tem que Começar a ver o efeito No início do quadro Porque por exemplo Ele está lá no final do quadro E quer Corrigir tudo É muito difícil A probabilidade É muito pequena De arrumar Né? E pra você Que quer tirar dúvidas Com o Jami Pereira É só entrar em contato Né? Com ele No seu celular Né, Jami? Pode ser No celular No 0 operadora 11 7594 2828 E tira todas as suas dúvidas Contra a temperatura Cor, luz, sombra Né? Todas as outras Né? Dúvidas que o internauta tiver Né? Exatamente Agora me fala uma coisa Me fala um pouquinho Enquanto vai pintando Essa velhíssima obra Vai falar um pouquinho Sobre o livro Ah, o livro É, olhar mais próximo Que tem o outro tema, né? Olhar mais próximo e É, olhar mais próximo As chaves A percepção A ideia As chaves A percepção Ela surgiu Porque Quando lançamos O livro 2 Eu lancei Inclusive parceria Com o Gil Peri, né? Pode ser da Gil Peri Eu percebi Que muitas pessoas De outras áreas Como computação gráfica Trabalhavam com autocard Com desenho gráfico Começou a utilizar Esse trabalho Então eu falei Bom, parece então Que o trabalho Não é Especificamente apenas Porta-cista plástica Como ele fala De forma Cor, valor, temperatura Fala do processo Inclusive de ver De como ver O que é ver Todo esse aspecto aí Curioso Que envolve O lado direito Esquerdo do cérebro Interessou também Para as outras áreas E eu acho que aí Foi bem interessante Porque acabou Se difundido Para áreas Um pouco distintas, né? Ah, que bacana Elas são Artes também Mas feita em computador E tudo Eu achei interessante Eu achei legal Outro também, né? Assim, outras áreas Exatamente O que mais sucesso, né? De vendas Você vê Acolpando Você vê Como a pré-pintura É isso aí Agora Nós começaremos Ah, sim Vou só aproveitar Um bocado Se eu quisesse Por exemplo Colocar uma Outra casa Uma estrutura aqui Isso aqui é importante Aí o internauta Fala Bom Mas Poxa É uma casa branca Eu quero colocar aqui Aqui não vai aparecer O branco O branco E o fundo Ele logo está Com esse tom Meio violáceo Mas Você consegue desenhar Retirando Retirando Um pouquinho O excesso É Entre no site Janil Janilpereira.oficial.ws E você vai conhecer Outras obras do artista Inclusive também Sobre os livros Não é Janilpereira Sobre os livros Está tudo lá É só entrar Você vai ver as publicações Além de eventos Que acontecem em São Paulo E eventos Tem tudo sobre a tua vida É Tem tudo lá E aqui a gente conta Tudo que não estiver lá No site dele Exato É isso mesmo Olha que bacana Super legal A pré-pintura é isso Agora Nós vamos para a pintura Na pintura Não é que nós vamos Descaracterizar o que está aqui Seria bobagem Nós vamos aproveitar Tudo que já fizemos Tudo isso tem que ser bem feita A pré-pintura Mas Será tecido branco E o branco Será utilizado Em todo lugar Que for necessário Principalmente No céu Principalmente no céu O céu tem que ter Um pouquinho de branco É O céu Principalmente no céu Bom É isso aí Você que quiser ver Outros temas Como o artista plástico Janilpereira Aqui na TV Interlagos Entre em contato No 5667 4446 Ou enviem Um e-mail Entra também No nosso e-mail TVinterlagos A ou By R7 R7 .com E envia Essa sugestão Alguma crítica Que tenha Outras coisas Que você tenha A falar A respeito Dos trabalhos Janilpereira Envia Um e-mail Para a gente Perfeito Olha Eu vou colocar A mesma cor Apenas um pouco mais De amarelo Utilizando o mesmo amarelo Só precisando um pouquinho Mais É um pouco a mais Para que não falte na paleta Né Então nunca colocar pouquinho Uma quantidade Boa Razoável Só estou aqui colocando as tintas Lembrando que o tema é Paisagem com casarias E a tela é 30x40 Você internauta Já pode deixar separadinha Suas telas Já como são Para ir acompanhando aqui A nossa programação Do Fazer Mágico O Jovelo Perfeito Eu vou começar agora A pintura Só que Por que não pintar o céu agora E pintar sim os arvoreiros Porque veja O céu Como ele vai ter uma quantidade Maior de branco Caso você comece pelo céu Você vai ter problemas Em fazer Algumas ativações Importantes no arvoreiro Porque o arvoreiro Vai conter muito menos branco Quanto mais branco Você consegue Cobrir Uma área Onde não tem tanto branco Agora você vai dizer Bom Mas se eu colocar Primeiro As árvores Depois o céu O céu não vai ficar Em cima dos arvoreiros? Olha Isso aqui é um plano Não é? Não tem nada A frente Atrás Em cima E embaixo É um plano Só tem o que? Altura E largura A profundidade É justamente O processo artístico Criado aqui A plasticidade Que nós artistas fazemos Assim Não existe O que nós não possamos fazer Ir para trás Ou ir para frente Com o efeito Então o processo Nós darmos o efeito De estar alguma coisa Atrás Ou não Não é o caso Que alguma coisa Vai estar atrás Porque na verdade Eles estão sob um plano Só Sob uma base Plana O efeito de profundidade Vai ser causada Por nós Né? Porque a quantidade De branco É menor Como eu já falei Aqui sendo maior Você consegue cobrir E desenhar ainda Algumas formas Que você desejar Na natureza Né? Vamos lá Ver como que isso sai Como que Acontece Um pouco mais verdeado Que o verde inglês É um verde inglês escuro Imagina assim Agora você tem A complementar A complementar É um violeta Levemente acarminado Né? Eu estou Aventando Que você está falando Nessa composição É violeta Acarminado Você poderia trazer Um círculo cromático Para estar explicando Para nossos amigos Internautas Aqui, né? Com certeza Sobre essa relação Das cores As misturas Que é harmonioso Com o queijo Exato Eu acho que vai ajudar Bastante você Internauta Viu? Nas suas pinturas Não, com certeza Eu vou Da próxima vez Que vocês me convidarem Já está convidado Ah, já pronto Eu trarei um prazer Mostrando na prática O funcionamento Do ciclo Como que ele é Aí você pode Estar trazendo Um preparado Para o internauta Já ver Já vai deixando Separadinha A sua tela Para acompanhar aqui Junto com o Jânio Pereira E traz uma outra Para você estar Ensinando passo a passo Como fazer esse círculo cromático Que eu acredito Que os internautas Estão assim Querendo saber Como que faz Enfim O que fica legal O que não fica O círculo é ponto chave A pessoa que domina O círculo cromático Ele consegue Uma difusão cromática Enorme Porque ele entende Na verdade O processo de Valoração Da cor em si Ele consegue Rebaixar Escurecer Acinzentar Clarear Com mais maestria Com mais Disciplina Vamos dizer assim Então ele Dessa forma A pintura dele Sempre fica muito Bem organizada Porque não é uma coisa Aleatória Quer dizer Quando ele faz Sem saber O que está misturando Corre o risco De pintar O que não está sabendo De pintar Misturar Ele põe agora Um azul Depois Já não sabe Como fazer o azul E Fica meio perdido E se atrapalha E a pintura Começa a ficar Um pouco castigada O círculo ajuda A organização Mental Legal Então aguarde Internauta Aqui Fique ligadinho Na nossa programação Que em breve Teremos aqui O Jamil Pereira Explicando Como fazer Esse círculo cromático Exato Então você vê Eu vou com manchas Olha Colocando os arvoreiros E vocês perceberam Que eu coloquei Um tom de arvoreiro Aqui Bem mais claro E vou trabalhando Com um outro valor Mas se baixado Interferindo Nessas áreas Nesses planos Onde já estavam Mais claros O que nós chamamos De topografia Nada existe de topografia Topografia É um estudo Minucioso de um plano Então Eu vou entrando Aqui com O outro verde Criando um movimento Porque esses arvoreiros Eu tenho que dar Ideia de um movimento A problemática Que muitas vezes A pessoa quer fazer arvoreiro E quer pintar Desenhar folha Veja Essa distância Visual é muito grande Imagina que você Tivesse um plano real Disso Era impossível Ver qualquer coisa Muito definida Então você tem que pegar O que? A síntese do movimento Pegar a ideia De como seria Aquele movimento É muito mais praia Já pensou de fazer folha por folha? Nossa E outra Ele ficaria castigada A pintura A pintura castigada Lembrando que já Viu Pereira Estava estudando direito Em breve Se precisar de um advogado Indico ele aqui Você pretende Que área Você pretende atuar Na área de direito Como juiz Enfim É julgado mesmo Me chama muito A área Mais tributária Alguma coisa assim Mais light Nada criminal Nada assim mais O artista Tem uma alma Mais calma Uma alma tranquila Sem muito Então Eu consegui aqui Organizar O volume Dos meus avouredos E não estou ainda Pensando Por exemplo Em galho Caso eu pense nisso Eu posso também Utilizar Com uma distância Muito grande O carro Do pincel E já fazer Os galinhos Olha que legal Olha que bonito Olha que bonito isso Olha que avouredo bonito Olha Olha Já vai aparecendo É Já vai aparecendo Porque O que que acontece Na verdade Isso aqui é uma ativação Por ser muito pequena Em relação O O tamanho da tela Quer dizer A paisagem É distante Você consegue muito bem Com esse efeito aqui Fazer Sem dúvida O que não pode fazer É aquela coisa dura Como fosse um porte Você tem que ter a mão flexível Tentar fazer Traços sinuosos Falha em uma parte Começa em outra Porque o galho Nem aparece Contínuo O galho Ele entra Numa parte Da de Das folhagens Reaparece em outra E assim vai Esse movimento É que torna bonito Olha que bonito O plano da frente Como eu falei Nós Eu não descaracterizo O que foi feito Apenas agora Com o branco Eu consigo Dar uma Uma síntese De luz Melhor Mais forte Mais viva Né Sem descaracterizar O que já foi feito Então por exemplo Aqui Muito brilho E aí nós temos Que ter cuidado Por que não colocar Uma cor muito intensa Logo no fundo Porque você precisa Reservar um pouco De branco Quando eu digo Reservar branco Não é branco em si Reservar claridade Reservar alguma coisa Que seja mais clara Para o final Se você estourar Tudo que você tiver lá Nem o branco puro Resolve Porque você já usou Tudo branco que tinha Então você tem que Começar com tons Mais embaixados Calmos Tranquilos E ao passo Que você vai avançando Por que? Você precisa Geralmente A luz Ela chama muita atenção Ela guia o olho também Então se eu quero Uma luz em determinado Ponto específico Eu tenho que deixar Claridade para aquele ponto Vamos aproveitar Para você mandar um abraço Para os internautas Para alguém que você Queira mandar um abraço Que já está terminando Nosso programa Internautas Bom Nós pagamos aqui Por enquanto Fica no próximo programa E no próximo programa Nós terminaremos Essa obra aqui Eu queria mandar um abraço Para vocês todos E não podem perder O próximo vai ser o principal O mais importante Eu acredito Aqui com o Jair Um grande abraço Um grande abraço E até o próximo programa Tchau, tchau 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 Tchau